Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe mais uma receita de sabão líquido para vocês, que eu sei que vocês amam aqui no canal. Essa receita pessoal eu encontrei lá no canal da Cris Oliveira, em homenagem ao Outubro Rosa. Então o canal da Cris Oliveira vai estar aqui na descrição do vídeo e todos os produtos que eu usei nessa receita também vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E pessoal, peço a vocês que não são inscritos que se inscreva no canal, ativem as notificações e deixem um like, pois o YouTube entende quando você deixa um like, o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele irá recomendar para mais e mais pessoas e o nosso canal vai crescer cada vez mais, tá bom? Peço a vocês também, pessoal, que vejam o vídeo todo, não pulem os anúncios, pois são os anúncios que fazem o nosso canal crescer, tá bom? Então pessoal, espero que vocês estejam gostando e bora conferir a receita? Bom pessoal, então para essa receita nós vamos precisar de 200 ml de óleo usado, 100 ml de soda líquida, 100 ml de etanol, 100 ml de água sanitária, cloro, cândida, do jeito que vocês conhecerem aí, 3 colheres de açúcar, 50 ml de água oxigenada, volume 40, Bete, posso fazer com volume 30? Pode fazer com volume 30, mas não vai ter a mesma potência de limpeza. Duas colheres de bicarbonato dissolvido em 200 ml de água, corante opcional e 500 ml de água fervendo, o restante de água eu vou mostrar para vocês conforme for indo a receita, tá bom? Não esquecendo pessoal, de usar luva, óculos, máscara e avental, afinal de contas nós vamos mexer com soda. Bora lá começar a receita? Bom pessoal, então aqui vou colocar o óleo, tá? Eu ia mexer nessa vasilhinha aqui, mas eu acho mais fácil mexer nessa vasilha aqui, tá? Vou colocar o óleo, a soda, tá? E pessoal, se vocês tiverem um mixer aí, pode mexer essa soda aqui de 30 a 40 minutos, tá? Como eu tenho um mixer, ele vai de 1 a 2 minutos, tá bom? Eu vou colocar o mixer aqui, mas eu tiro o barulho para vocês, tá bom? Então aqui pessoal, eu bati 2 minutos, vocês viram como é que ficou maravilhoso. Agora pessoal, eu vou colocar o etanol, se vocês quiserem colocar o álcool 70% também, pode colocar a mesma quantidade. E aqui ó, tô colocando o etanol. E ó, aqui já deu ponto de massa, ó, tá dando ponto de massa rapidinho. Então aqui eu vou mexer bem, de 1 a 2 minutos e ó, vai ficar uma massa seca, que é isso que nós queremos, uma massa seca. Então pessoal, aqui já deu uma massa seca. E agora nós vamos colocar 1 litro de água fervendo. Vamos colocar aos pouquinhos. Para dissolver bem, ó, para não deixar nenhum gruminho. Mexe bem, tá? Aqui a princípio eu tô colocando 500ml de água, mas eu vou colocar mais 500ml de água. E vou mexer bastante, tá gente? Essa parte também é muito importante. Para dissolver todos os gruminhos que tiver aqui, tá? Ó, aqui ó, já dissolveu uma grande quantidade. Vou colocar mais 500ml de água. E aqui, pessoal, eu vou mexer até ele dar uma leve esfriada, tá? Então eu vou mexer bem até dissolver todos os gruminhos e já volto com vocês com a segunda parte. Aqui, pessoal, aproveitando que tá bem quente aqui, eu vou colocar o açúcar já para dissolver, tá? E já vou transferir para uma vasilha maior. Então aqui, pessoal, ele já dissolveu todinho, ó. E aqui, pessoal, tem 1 litro de água fervendo, né? Agora, eu vou transferir para essa vasilha aqui, ó. Vou deixar vocês mais longe um pouquinho. Vou transferir para essa vasilha aqui, que já tem mais 2 litros de água. Tá? Para dar o choque térmico. Mexe bem e vamos colocar aqui nesses 2 litros de água. Mexe bem, tá? Não deixe de mexer. Então aqui, pessoal, o total de água foi de 3 litros de água. Tá? Ó, olha como ele ficou lindo, grossinho, maravilhoso, tá? Ó, 3 litros de água e ficou maravilhoso, espetacular. Tem que mexer bastante, tá, gente? Para agregar todo o produto, tá? Olha como ele tá ficando grosso. Tá ficando cada vez mais grosso. E lembrando, gente, que com o passar dos dias, ele vai ficar mais grosso ainda, tá? Então mexe bem aqui. Ó. Tá ficando mais grosso ainda. Vou colocar mais 2 litros de água, que vai totalizar 5 litros de água aqui. Tá bom? Colocando aos pouquinhos. Ó. Tá engrossando mais ainda, ó. Ó como ele tá ficando maravilhoso. Vocês vão ter o sabão pra dar e vender. Mexe bem. Sempre mexendo muito bem, tá, gente? E pessoal, falar uma coisa pra vocês também. Eu estou fazendo o sabão mais fino pra vocês, porque tem muita gente que tá reclamando que coloca na vasilha e depois não consegue tirar da vasilha. Então é mais fácil fazer um sabão mais ralo e que dê pra colocar na vasilha depois, tá? Mexe bem. Agora nós vamos colocar os 100 ml de candida. Candida, cloro, água sanitária, do jeito que vocês preferirem aí, tá bom? Mexe tudo. E vamos colocar a água oxigenada. Ok? Não podemos perder nada do nosso produto. Então, ó. Tá maravilhoso, espetacular esse produto. Agora, pra finalizar, nós vamos colocar o bicarbonato. Pra que que serve o bicarbonato? O bicarbonato serve pra regular o pH. Então, no final da receita, vocês vão ver a medição do pH. Só não pode colocar mais do que isso de bicarbonato, pessoal. Porque assim como o sal, o bicarbonato também desanda a receita, tá? Ó, ele tá cheinho de espuma, do jeito que vocês gostam. Vou esperar baixar essa espuma aqui. Vou colocar o corante com vocês, tá? Mas antes, vou mostrar pra vocês. Ó, o formato que ele tá, ó. Ó. Então, eu vou esperar baixar essa espuma aqui. E vou vir trazer o corante pra vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, então, alguns minutos se passaram. E ó, a espuma já saiu. Então, agora eu vou colocar o corante, que é completamente opcional, tá? Eu tô usando o corante xadrez. Mas se você tiver algum outro corante aí, corante específico de sabão, vocês podem usar. Corante alimentício, vocês podem usar, tá? Olha como ficou lindo esse nosso sabão. Olha que cor maravilhosa, gente. Então, agora, pessoal, eu vou esperar seis horas pra vir trazer o resultado pra vocês, tá? Olha que lindo. Ele ficou, gente, nesse formato aqui, ó. Tá? Lembrando, mais uma vez, que nos outros dias, o sabão vai engrossar mais. Então, é preferível deixar ele bem ralinho assim, pra no passar dos dias, ele engrossar e você conseguir manusear ele muito bem, tá bom? Então, vamos esperar seis horas e eu já volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos medir o pH desse nosso sabão. E ó, pessoal, ele tá nove, perfeito pra sabão líquido, tá? Então, ó, é só esperar vinte e quatro horas por causa da oxigenada, porque se vocês engarrafarem antes de vinte e quatro horas, corre o risco do garrafão estourar, tá? Por causa da oxigenada. Então, espera vinte e quatro horas pra engarrafar, ok? Então, bora lá pra ter da espuma? Então, pessoal, aqui, ó, esse sabão aqui já está pronto pra ser usado, porque ele já está com o pH regulado. Então, ó, não tem sabão nenhum aqui. Eu sei que vocês amam isso. E ó, olha o tanto de espuma que esse sabão faz. Depois de seis horas de descanso, ele ficou assim. E olha a quantidade de espuma que ele faz. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. vou mostrar pra vocês mais uma vez essa belezura, como que ficou no final das contas, mas eu vou esperar vinte e quatro horas pra engarrafar ele por causa da água oxigenada, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!